Interessante também para os pais é com relação à nova campanha contra o abuso sexual. Já que nós estamos falando sobre o uso de smartphone, de internet, muitas crianças e adolescentes estão, é claro, utilizando esses equipamentos e o pai, às vezes, fica só na confiança. É preciso atenção. Inclusive, a ministra, ela falou sobre esse assunto da nova campanha, a ministra de Defesa das Crianças dos Adolescentes e é o que a gente vê agora. Vamos ver. E daí a gente precisa envolver mais uma vez a família. Os pais precisam entender e que precisam sim controlar o que seus filhos acessam na internet, que o ambiente virtual ainda é o mais nocivo, o que seus filhos estão fazendo, principalmente no horário entre 22 horas e 6 horas da manhã, que as pesquisas apontam, que é um momento onde, principalmente, os adolescentes estão acessando conteúdos inadequados e onde eles estão sendo cooptados por essas redes criminosas. Todo cuidado é pouco e, principalmente, porque em crimes sexuais, geralmente, as vítimas conhecem o agressor. Obrigado. Obrigado.